As imagens do circuito de segurança mostram quando o carro preto passa pelo cruzamento da T63 e atinge em cheio o carro branco que subia a T5, no setor Bueno. Com impacto, o carro branco vai direto para a bomba de combustível que pega fogo. É possível ver pequenas explosões no veículo. Alguns clientes que estavam no posto se assustam e saem correndo. O frentista Rodrigo, que abastecia outro carro, pega um extintor de incêndio e tenta apagar as chamas. Foi um susto danado para ele. Os extintores acabaram, a gente não tinha outro jeito de controlar as chamas. Foi acionado o serviço do corpo de bombeiros, imediatamente chegou aqui, ajudou a gente. Aí logo em uns 30 minutos foi isolado o posto. Os motoristas dos dois carros saíram sem ferimentos. O corpo de bombeiros foi acionado e precisou utilizar mais de 3 mil litros de água para combater as chamas. Imediatamente nossas equipes deslocaram para o local onde combateram as chamas de forma rápida. O combate foi bem rápido. O estabelecimento acionou o seguro, que mandou uma equipe fazer a retirada do forro e uma avaliação estrutural e da parte elétrica. A gente vem fazendo agora um trabalho, onde um engenheiro estrutural veio aqui para ver a base, ver se está tudo bem. Vem também uma equipe da civil, da engenharia civil. Então já começamos os procedimentos de descartes também, segundo o meio ambiente. O corpo de bombeiros também fez uma perícia administrativa para registrar as causas do incêndio. Esse posto tem um sistema de bloqueio automático que impede que os combustíveis armazenados em tanques subterrâneos subam para as bombas. E isso impede explosões. Para se ter uma ideia, nesse posto aqui são seis reservatórios com capacidade para armazenar 15 mil litros de combustíveis cada um. Os equipamentos nossos são equipamentos novos, onde existe um cheque válvula, que no momento que aconteceu a colisão, esse equipamento é travado e não existe um vazamento grande de combustível. Então isso ajudou bastante no processo. O posto deve ficar interditado enquanto durarem os trabalhos. Enquanto isso, Rodrigo e outros funcionários são remanejados para outros postos da rede. Para ele, foi um livramento não ter ninguém ferido. Livramento, ninguém se machucou, graças a Deus por isso.